Olá galera, como vocês estão? Hoje a gente vai atrás do dragão da floresta Será que vamos ter uma batalha épica? Sim ou não? Opa, tem uma coisa acontecendo aqui Já achamos ele já Já vimos ele Talvez lá na frente a gente encontre ele de novo Opa, já encontramos dois lobos aqui já Será que eles vão atacar aí? Aparentemente não, né? Mas é sempre bom ficar atento Opa Olha lá, viu? Sabia que eles iam atacar, mano Por isso que é sempre bom a gente ficar esperto Quando entrar nesse mapa aqui Vou dar uma olhada aqui Parece que aqui não tem nada Então vamos ali pro portão Bater aqui, ele abre Acabei de dar de cara aqui com dois lobos Então vamos eliminar eles E continuar a nossa aventura Ali na frente eu já avistei Que é uma arena de batalha Então a gente vai encontrar o dragão ali E agora eu não sei se a gente vai batalhar com ele Ou vai aparecer outra coisa pra gente matar Talvez seja com ele, né? Então vem, então Já vi que ele ativou aqui E não é com ele que a gente vai batalhar, né? Vai vir uma horda de lobos, né? Então bora lá matar uns lobinhos E aí 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 Agora para finalizar, depois da batalha, bora ali recolher a moedinha de ouro e ficamos por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo e quem gostou, curte e compartilha. É nóis! Falou pessoal!